E aí pessoal, tudo bem? Em giro, Silvio Rodrigo. Hoje vou ensinar pra vocês aqui e mostrar pra vocês a nossa planilha de dimensionamento de vigas em concreto armado que faz o cálculo de esforços de momentos fletores, diagramas e calcula as armaduras e detalhe as armaduras de vossa viga. Beleza? Pra isso, então, esse vai servir um vídeo pra gente mostrar a nossa planilha mostrar o que ela oferece, o que ela faz e também como um vídeo tutorial de uso e como a gente vai fazer isso. Realizando um dimensionamento agora de uma viga em concreto armado utilizando ela. Beleza? Pra isso, vamos calcular uma viga e essa viga eu fiz um esboço aqui que é uma viga que ela vai ser executada na verdade já foi executada uma e vai ser executada a outra que é de um projeto que a gente tá realizando que é uma viga que é de 4 metros em um cômodo que é 4 por 3 tá bom? É uma sala de jantar então é 4 metros por 3 vai ter viga nos 4 lados mas nesse vídeo aqui a gente vai dimensionar essa viga aqui onde eu tô passando o meu mouse tá? É uma viga de 4 metros que na verdade vai ser igual a essa tá? Então a gente vai dimensionar uma viga mas na verdade vai valer essa por essa porque são iguais beleza? então a gente vai dimensionar essa viga desse cômodo que tem o primeiro dado que a gente precisa colocar então é uma planilha que tá de fácil uso a gente coloca alguns dados então mesmo que você não tenha tão afinidade na parte estrutural você vai conseguir utilizar essa essa planilha muito facilmente beleza? Ela tá de acordo com as normas 6.118 e 6.120 então tá bem adaptada pra fazer seu cálculo com segurança então o primeiro dado vão 4 metros altura da viga se o nosso vão tem 4 metros a gente pode estimar a altura da viga entre 9 a 10% tá? efeitos pré-dimensionamento claro vai depender do espaço arquitetônico que você tem às vezes você vai ter que fazer uma viga menor e vai ter uma armadura maior mas isso são detalhes de obra a obra beleza? vamos colocar então que a nossa viga aqui vai ter 35 centímetros de altura tá? e se não passar a gente aumenta um pouco mais beleza? largura vai depender de acordo com a largura da parede né? e o espaço da arquitetura mas geralmente vai ser em torno de 15 centímetros né? que é a largura da parede a distância de influência o que eu quero dizer com isso aqui? é a distância que vai de influência que vai influenciar o carregamento da nossa viga então se é um cômodo 4 por 3 a distância da influência vai ser um metro e meio tá? e é que eu estou sendo conservador ainda ou seja estou indo a favor da segurança porque eu estou considerando que vai ser uma área retangular que vai nela beleza? então está a favor da segurança então a gente vai colocar um metro e meio então aqui é fácil só vocês pegarem no sentido oposto que influencia a viga se aqui é 3 metros a área de influência vai ser um metro e meio beleza? é... outra coisa agora os dados da laje dessa laje aqui ó dessa laje qual que é os pesos tá? que vão influenciar o carregamento da nossa viga ou seja o peso próprio da laje se for concreto armado se for em laje treliçada vai variar por isso que aqui eu deixo em aberto para vocês colocarem de acordo com o peso da sua laje geralmente uma laje aí treliçada vai ter um metro 150 quilo ou 1.5 kNm² carregamento da laje para a residência que é o nosso caso 2 kNm² e aqui você coloca de acordo com o carregamento de vocês tá? revestimento da laje que eu quero dizer com isso cerâmica reboco embolso tá? mais 1 kN alvenaria na viga o que é alvenaria na viga? é a parede que vai ter aqui em cima tá? então vai ter uma parede aqui em cima então a viga vai ter que suportar isso também então colocamos aqui que mais ou menos uma alvenaria de tijolo de barro vai dar em torno de 6 kNm isso por um pé direito de em torno de 2 metros e meio a 3 metros tá? próxima informação concreto FCK nossa planilha calcula do concreto FCK 20 a 40 que vai englobar 90% das nossas obras aí geralmente é 25 30 mpa né? obras de pequeno e médio porte e o último dado aqui na parte de entrada é o cobrimento né? geralmente 2 2 centímetros e meio é o cobrimento padrão que utilizamos com isso a planilha vai calcular todas as cargas e aqui ainda calcula sem você dizer o peso próprio da viga mais a carga referente a laje mais a carga referente a alvenaria vai utilizar uma carga total vai utilizar os fatores de segurança da norma achar o momento fletor máximo depois vai achar os fatores aqui de momento de armadura qual que seria o próximo passo aqui? é armadura principal a gente vai ter que calcular a armadura principal vocês colocam aqui a armadura que vocês querem se é 10 12,5 16 polegadas geralmente é 10 ou 12,5 como máximo também tem 16 a 20 então as armaduras principais eu deixei de 8 a 20 que é a que vocês vão utilizar 99% das vezes dificilmente vai ser menos porque não pode dificilmente vai ser mais porque se você precisa uma armadura de mais de 20 milímetros aí na sua viga meu amigo aí tem alguma coisa de errado beleza? deixamos aqui 12,5 armadura secundária o que é armadura secundária? é a armadura que vai em cima da viga se vocês veem aqui é essa armadura aqui porque apesar de estar sendo calculado como uma viga bi-apoiada uma parte do momento fletor é distribuído para os apoios então por isso que necessita essa armadura em cima e também para, claro utilizar como porto estribos para a gente fechar o estribo em volta da viga então aqui em cima a gente vai utilizar barras de 10 embaixo barras de 12 então aqui a gente já viu que deu 3 barras de 12 e meio embaixo e 2 barras de 10 em cima assim como a gente pode ver no nosso detalhamento aqui se vocês veem o detalhamento vai ser isso e os estribos também a gente vai escolher um estribo de 5 milímetros então deu um estribo de 5 milímetros a cada 15 e aqui o detalhamento para vocês e o último detalhe que a gente precisa conferir é verificação da flecha se a nossa flecha está dentro do limite permitido e aqui a gente viu que não está lembra que eu falei para vocês que um bom valor para dimensionar é 10% do vão e a gente não usou 10% a gente usou 35 centímetros por isso a gente viu que a nossa flecha está acima da permitida o que a gente pode fazer aqui aumentar a altura da viga ainda não passou porque é uma viga muito carregada a gente viu que tem muito peso carregado aqui tem um cargamento que não é pouco e uma alvenaria da viga que não é pouco também qual que é o próximo passo que a gente pode fazer aumentar um pouco mais a armadura para 45 a gente viu que é uma viga grande e agora passou beleza então é sempre bom vocês ficarem atentos aqui na verificação da flecha porque é uma coisa que é importante ser considerado muita gente esquece no dimensionamento e essa planilha não essa planilha está adaptada para calcular essa parte também então resumo de tudo para essa viga de 4 metros que é uma viga grande com esse carregamento grande também ou seja carregamento de 1.5 mais 2 mais 1 mais 6 por metro alvenaria a gente precisaria de 2 barras de 12.000 embaixo 2 barras de 10 milímetros em cima e estribos de 5 milímetros a cada 15 centímetros dessa viga como detalhado aqui beleza e essa viga vai ter uma flecha de 1.5 centímetros sendo que a flecha permitida para esse vão para essa viga é de 1.6 centímetros beleza espero que tenham gostado do vídeo se vocês ficaram com alguma dúvida pode deixar nos comentários aí e eu vou deixar o link para adquirir a planilha aqui embaixo também e é isso espero que tenham gostado valeu falou